Vocês falam em ter filho? Com certeza. Ah, fala, lógico. Fala em casamento? No papel? Não sei, né, gente? Como é que vocês se conheceram? A gente já sabia quem era o outro, assim, faz tempo, né? Até por causa de Instagram e tal, essas coisas. Mas a gente se conheceu fotografando uma campanha, num trabalho, assim, mais, assim, de conversar, né? Aí a gente foi se comunicando depois, falando, mantendo contato. E aí tamo junto até hoje, mano. E isso faz quanto tempo? Tem uns nove meses, no total, né, que a gente tem... Foi o quê? Foi em... Foi em setembro. É, o gol do setembro. Qual que é o programa favorito, quando só tem vocês dois? Não precisa responder. As pessoas acham que a gente faz Snapchat 24 horas, mas se você for contar do dia inteiro, dá uma hora e o dia tem muitas horas. Então tem muita coisa que a gente não mostra, assim, né? A gente tem nosso... Graças a Deus, a gente tem nossos momentos muitos a sós. Vocês falam em ter filho? Com certeza. Ah, fala, foge. Fala em casamento? No papel? Não sei, né, gente? É que hoje em dia... A gente fala, amor? Esse lance de morar junto, né, meio que acomoda esse tipo de... Eu não tô acomodada. Não, eu tô assim, eu... Eu senti em direta que era assim... É... Também é mais tranquilo, na verdade, porque assim, se eu não tivesse sido casada com festa, essas coisas, eu ia ter mais essa necessidade, porque eu acho legal, mas assim... Você já foi casada com festa? Eu já fui casada com festa. Então assim, hoje em dia, a gente é casado, né? Com certeza ainda, mas não é aquela coisa... Não tô falando nada, então. Se ele me pedir casamento, se ele fizer questão de uma festa, se eu penso, no caso, a gente vê. É, tô sempre... O nosso, de nós dois, assim, se a gente tiver vontade de fazer... A gente é... é muito assim, sabe? Se a gente tiver vontade, a gente vai fazer, mas não é prioridade, a gente mora junto. Quem já é mais ciumento dos dois? Acho que sou eu. Acho não, certeza, né? Sei. Sou eu, sou eu, sou eu. É porque, na verdade, o meu ciúme já é um ciúme mais, vamos supor, mais, não agressivo, mas de uma forma máscula de ser entre a mulher. A Gabi, ela tira de letra, ela dá umas piadinhas, ela fala de uma forma muito mais descontraída. O meu ciúme já é mais, né? Mas é que também não tem isso, assim, a gente tem um relacionamento muito seguro, assim, sabe? E é muito legal isso, porque a gente passa muita segurança um pro outro. Então, o ciúme que tem, todo o que tem, é muito saudável. A gente não tem insegurança ou de ficar com aquela pulga atrás da orelha, nunca, jamais. Então, isso é muito bom. O que mais me atrai no Erasmo? Nossa! Que difícil. Ai, o que mais me atrai no Erasmo? Eu acho que o jeito que ele cuida de mim, assim, eu acho ele muito homem, sabe? Ai, gente, difícil, né? Nossa, tudo, gente. O que mais me atrai, Gabi? Ah, o bom humor dela. Com certeza. Bum, bum. Tem cobrança alimentar? Vocês pegam no pé do outro? Não, não. Até porque a gente tem um estilo de vida muito parecido, mas o que eu gosto muito dele, assim, é que, às vezes, quando eu quero dar uma secadinha a mais, assim, por mais que eu já seja magra, ele me apoia. Mas isso, pra mim, também, é bom ter uma pessoa que se cuida, não só da alimentação, como do treino, como ela, porque, pra mim, é fundamental na parceria do dia a dia, porque ambos levam essa vida saudável. Então, assim, lógico, eu dou minhas escapuridas, jacadas, sempre, mas... Ah, eu tenho que ter que ser de vontade. E ela segura a onda, mas ela sabe que o metabolismo básico é muito acelerado, eu queimo mais fácil, mas a gente é super, assim, parceiro nesse sentido. A gente tem o mesmo estilo de vida, assim, quando a gente tá certinho, os dois comem super bem, quando é pra comer besteira, a gente come besteira junto, principalmente quando a gente viaja, a gente dá uma desencanada, sabe? A gente vive muito, a gente toma nossos drinks, a gente come igual. Whey protein ou chocolate? Bom, no fundo da minha alma, eu prefiro o chocolate. No meu cérebro, o Whey protein. Academia ou festa? Ai, gente. Academia. Academia. Rede social ou cinema? Ah, acho que rede social não tem nem... É, não dá pra falar, ai, não, cinema, eu tô nem aí, eu fiz, né? Mentira. Casamento perfeito? Eu acho que é compreensão, assim, eu acho muito importante, assim, a gente conseguir ir respeitar, né? Tanta coisa. E relevar, também. Amor e amizade juntos. Sexo na academia. Nossa, não é uma boa. É. É.